Neste domingo, os Estados Unidos pediram que o governo do Iraque impedisse o fluxo de armas para a Síria. O pedido foi feito durante uma visita surpresa de John Kerry a Bagdá. O secretário de Estado norte-americano quer impedir que voos iranianos que cruzam o espaço aéreo do Iraque carreguem armas para a Síria. Em entrevista à imprensa, Kerry disse que esse trânsito de armas está ajudando a sustentar o governo de Bashar al-Assad. John Kerry também pediu para que os sunitas, xiítas e curdos do Iraque se comprometam com o processo político, já que o conflito na vizinha Síria representa mais tensão para o precário equilíbrio entre os diferentes grupos iraquianos. A visita do secretário de Estado norte-americano coincide com o aniversário de 10 anos da invasão dos Estados Unidos no Iraque, que resultou na derrubada do ditador Saddam Hussein.